Eu adoro Então chama a Thaísa Faz coisa de quatro Faz coisa de, faz coisa de Faz coisa de quatro Chama a Thaísa Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Faz coisa de quatro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Então chama a Thaísa Chama a Thaísa Eu adoro